Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da área de mecanismos. Hoje a gente vai estar dando continuidade à questão dos mecanismos, no caso polia e correia. Hoje a gente vai estar falando sobre cálculo de RPM, referente a esses elementos. É uma relação bem simples que se tem para os cálculos de RPM. A gente vai estar tratando de outros pontos posteriormente, mas no que diz respeito ao RPM é bem tranquilo. Bom, a gente vai trabalhar em cima de um exemplo para poder verificar quais são os passos para calcular RPM. Como eu falei no vídeo anterior, nessa relação de polia e correia, a gente sempre vai ter uma relação de polia motora, ou seja, aquela que vai estar ligada ao elemento motriz, que vai estar dando a transmissão. Nesse caso, normalmente o motor. E você vai ter a movida. Eu não necessariamente só vou ter duas polias envolvidas. Eu posso ter um conjunto de polias envolvidas nesse sistema de transmissão. Eu não necessariamente vou precisar ter polias com diâmetros diferentes, como é que está o caso aqui. Uma com diâmetro maior, outra com diâmetro menor. E não necessariamente a motora vai ter um diâmetro maior do que a movida. Isso vai depender muito do que você está querendo realizar enquanto transmissão. Um detalhe interessante é que no sistema por polia e correia, o sentido de giro de uma polia vai ser o mesmo da outra. Isso na montagem simples da polia e da correia. Então, isso é uma situação que muitas vezes acaba sendo vantagem para a montagem do sistema. Normalmente, quando você está fazendo a montagem com engrenagem, se você tiver duas engrenagens, de fato, engrenadas, você vai ter a relação de transmissão do movimento inverso. Uma vai se girar horário, outra vai ser anti-horário. Então, aí também vai depender do trem de engrenagem que você vai ter. Bom, voltando à questão das polias e da correia, vamos tomar aqui como exemplo que a RPM do motor, ou seja, aquele que vai estar acoplado à polia motora, ele vai ter 1.600 RPM. O diâmetro da polia maior é de 6 polegadas. O da polia menor é de 3,5. Então, aí já está a indicação de quem é a polia motora e quem é a polia movida. A gente vai precisar dessas informações para o cálculo da RPM. Então, o primeiro passo, a gente vai transformar aqui os valores, já que os diâmetros das polias vieram em polegadas. Então, a polegada equivale a 25,4 milímetros. Como são 6 polegadas, é só multiplicar por 6. A outra é de 3,5 polegadas. Então, você tem 3 polegadas inteiras e 1,5 polegadas. Como você tem 3 polegadas inteiras, é só multiplicar por 25,4. Olha, aqui está errado, aqui é 25,4. Não é 24,4. Então, você vai multiplicar, 25,4 por 3. E como aqui você vai ter meia, meia polegada, é só pegar 25,4 e dividir por 2. Então, dando continuidade, como você vai ter 25,4 multiplicado por 3, vai dar 76,2, que é esse resultado aqui. E 1 polegada dividido por 2, você vai ter 12,7. Isso aqui, convertendo 3,5 polegadas para milímetros. Então, nesse caso, só é somar. Você tem aqui 3 polegadas, que equivale a 76,2 milímetros, e 1,5 polegada, que equivale a 12,7. Somando, vai dar 88,9 milímetros. Então, aqui a gente tem os dois diâmetros convertidos, o da polia movida e o da polia motora. Então, aqui no caso, você tem uma relação de uma polia maior para uma menor. Então, nesse caso, é interessante o seguinte, como você vai ter de uma maior para uma menor, e essa maior, ela está acoplada no motor, e a gente já viu o RPM dela, essa RPM nessa polia não altera, já que ela vai estar acoplada no centro da mesma. Então, você não vai ter alteração da RPM. RPM do motor, RPM da polia motora. A movida, que é o que a gente está querendo calcular aqui, enquanto RPM, a movida, se você observar, como ela é menor do que a motora, o que é que vai acontecer? A movida, consequentemente, ela vai ter uma rotação maior do que a motora, porque antes de você ter um ciclo completo na motora, a movida já vai ter completado esse ciclo, porque leva em consideração a área de contato da polia motora com a área de contato da polia movida, ou seja, o quanto é que a correia vai estar tocando aí na periferia da mesma. Tá bom? Então, dando continuidade, como a gente já sabe que a RPM da polia motora é de 1600, a gente vai multiplicar o valor de 1600 pelo diâmetro dela, que é de 152,4. Então, aí vai dar 243,840. E o segundo passo é justamente dividir esse valor encontrado pelo diâmetro da polia movida. Então, aí você já vai chegar à relação da RPM. Nesse caso, dividindo um valor pelo outro, você chega aqui a 2742 RPM. Então, veja aqui, 1600 RPM está ligado diretamente à polia motora, a suposição aqui do valor da RPM. E aqui, em relação à polia movida, está 2742. Então, o que é que acontece? É uma relação de proporção. Então, se você tem 1600 para 152,4 milímetros, quanto é que vai equivaler em relação a 88,9? Então, por uma regra de 3, você consegue chegar ao valor da RPM final, seja ela movida ou motora, dependendo da base que você tenha da rotação. Então, aí no caso, a resposta é essa, 2742 RPM. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre cálculo de RPM ligado à transmissão por engrenagem. A gente vai fazer alguns vídeos referentes a esse assunto, ligado à transmissão por engrenagem. Hoje a gente vai começar com a questão de RPM. RPM para engrenagem é relativamente simples, mas aí passa algumas observações. A gente fez um vídeo já falando sobre RPM por meio de transmissão de correia e polia. E na questão de transmissão de movimento por meio de engrenagem, o cálculo é basicamente a mesma lógica. O que muda é que, em vez de levar em consideração o diâmetro, a gente vai levar em consideração o número de dentes. afinal, são os dentes que são impulsionados por meio do giro da engrenagem motora em relação à engrenagem movida. Engrenagem motora, engrenagem movida, o que é? Engrenagem motora é aquela que vai estar ligada à transmissão primária do motor. Essa daí é a que vai estar... Ou, na verdade, o termo correto não seria ligado ao motor, mas sim que vai estar ligada ao acionamento inicial. Exemplo, num conjunto de várias engrenagens, a gente sempre vai ter uma motora em relação a uma movida, com base na transmissão inicial. Exemplo, aqui nessa imagem aqui a gente tem duas engrenagens. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma motora e uma movida. A motora, nesse caso aí, é que vai estar recebendo o acionamento inicial do motor e a movida é que vai estar sendo acionada por meio do movimento da motora. Mas se eu tivesse três engrenagens aqui, eu poderia ter um motor na inicial motora, fazendo a transmissão para a acionada, no caso a movida, e essa movida se torna a motora para a terceira engrenagem, assim sucessivamente. Então, essa é uma base aí, lógica, para esse tipo de transmissão. Então, o que muda em relação à questão da transmissão por polir, corredo e movimento, é essa questão que você vai levar em consideração o número de dentes da engrenagem. E aí a gente vai estar falando sobre outras características físicas da engrenagem, o que faz com que elas venham a ser padronizadas. Então, existe uma série de referências que não são aleatórias, referentes à engrenagem, por exemplo, diâmetro primitivo, diâmetro externo, altura do dente, módulo, enfim, tem uma série de situações que são padronizadas, como outros elementos mecânicos também. Bom, referente à engrenagem, a gente vai trabalhar em cima de um exemplo para fazer aqui o cálculo, onde a gente está colocando essa engrenagem maior com 80 dentes, ou seja, a referência para o número de dentes da engrenagem com a letra Z, para a engrenagem menor ou com menor número de dentes, a gente está aqui considerando o Z20, ou seja, 20 dentes, essa engrenagem menor é a engrenagem motora, ou seja, o motor está acoplado a ela, ela que está acionando a maior, então a maior é a movida e a menor aqui a motora. Lembrando, é sempre da menor para a maior essa questão de motor e movida? Não, aí depende do tipo de transmissão que você está realizando. Uma coisa que é importante que vocês observem é que o seguinte, se essa engrenagem menor tem menos dentes do que a maior, significa que quando essa engrenagem menor completar 360 graus de volta, ou seja, de giro, essa maior aqui ainda não vai ter completado os 360 graus 360 graus 360 graus de giro. Observe que 20 dentes em relação a 80, se a gente for fazer uma relação de proporção, 20 dentes é igual a 25% dos dentes que tem 80. Então, quando essa engrenagem menor completar 360 graus, a maior só vai ter completado um quarto de giro, ou seja, 90 graus de deslocamento, deslocamento angular. Então, é a relação de proporção. Então, significa na prática que essa engrenagem maior vai ter uma redução em relação a menor de um quarto, ou seja, 25%. Então, se essa engrenagem menor girar 10 mil RPM, a maior ela vai estar girando a 2.500 RPM por causa dessa questão do número de dentes de uma em relação à outra. É a mesma lógica proporcional para transmissão com correio e polia. Tá bom? Bom, vamos supor aí que a RPM inicial do ciclo seja de 1.600 RPM, ou seja, o motor está girando a 1.600 RPM e como essa engrenagem menor está ligada diretamente a esse motor, ou seja, a engrenagem menor também vai estar girando a 1.600 RPM. Então, como a gente já falou na lógica, aqui a gente já viu que a relação de transmissão é de um quarto, ou seja, 25%, a gente já sabe que essa engrenagem maior vai girar a 25% de 1.600 RPM. Mas vamos calcular para ter certeza. Essa aí é a fórmula padrão onde N representa a rotação, Z número de dentes, então a gente tem N1Z1, N2Z2. Colocando aqui em relação aos elementos da situação, N1 vai estar ligado à rotação dessa engrenagem menor, ou seja, 1.600, Z1 está ligado ao número de dentes dessa engrenagem menor, ou seja, Z20, Z2 está ligado ao número de dentes da engrenagem maior, então Z2 está ligado ao Z80. E N2 é o que a gente está querendo saber que é a rotação final, aqui na engrenagem maior. Então, substituindo os valores na forma, a gente vai ter 1.600 vezes 20, que é justamente a RPM inicial da engrenagem motora vezes o número de dentes da engrenagem menor dividido por 80, que é o número de dentes da engrenagem maior. Então, RPM da engrenagem movida ou engrenagem motora vezes o número de dentes da engrenagem motora, que é a menor, dividido por 80, que é o número de dentes da engrenagem maior, ou seja, movida. Então, a gente vai ter 32.000 dividido por 80, que vai dar igual a 400 RPM. Então, a rotação da engrenagem maior, ela é de 400 RPM. Tá bom? não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade a nossos vídeos aí da parte de transmissão mecânica, engrenagem, redutor. Hoje a gente vai estar fazendo mais um cálculo aí na parte de transmissão, questão de RPM. O outro que a gente fez na parte de engrenagem, a gente levou em consideração duas engrenagens e agora a gente vai ter um pouco mais de engrenagens aí no sistema. Esse é o sistema que a gente vai fazer a situação problema. É um sistema que tem um RPM de entrada, tá aqui ligado ao motor. Essa RPM de entrada vai ter uma rotação direta para esse eixo, o qual ele tem aqui uma engrenagem. Dessa engrenagem de transmissão para essa aqui maior, com maior número de dentes. Tem uma outra engrenagem que está aqui no mesmo eixo com um número de dente menor e transmite para essa última aqui. que tem uma quantidade de dentes bem maior do que as demais e está aqui nesse último eixo. Então, aqui nesse eixo que é onde a gente vai ter a saída da transmissão. Aqui é onde a gente vai ter a rotação final. Tá bom? Vamos aí supor a rotação de entrada 1200 RPM, 1200 rotações por minuto. Essa engrenagem menor, vamos supor ela aí com 40 dentes. Essa maior com 80, a gente está chamando aí Z1 a menor Z2 na sequência essa maior. Z3 60 dentes que está aí no mesmo eixo e por último Z4 com 140 dentes. Então, são esses dados aí para a gente calcular a RPM final, que é justamente o que a gente está querendo saber. Bom, para isso, primeiro ponto, o que a gente está querendo descobrir aqui é esse N2 inicialmente. Esse N2 não é a rotação final. Esse N2 é a rotação no eixo subsequente, ou seja, nesse eixo aqui. Então, esse eixo aqui vai ter uma segunda rotação que é o que a gente está chamando aqui de N2. Então, N2 é essa segunda rotação. Haja vista que a gente tem três eixos. Esse primeiro eixo aqui já está com 1200 RPM. A gente vai querer saber a rotação desse segundo eixo aqui, N2. E, por último, N3 aqui, que é essa última rotação. Então, N2 é esse eixo subsequente intermediário. Então, para o cálculo do N2, a gente vai ter a relação do número de dentes da engrenagem 1 multiplicado pela rotação do motor, tudo isso dividido pelo número de dentes da engrenagem Z2. Então, a gente vai chegar aqui na rotação final. Para quem viu o nosso último vídeo, falando dessa parte de transmissão por engrenagem, aqui está fácil descobrir o quanto é que vai dar essa N2, nessa segunda rotação. O número de dentes da primeira engrenagem é 40, o número de dentes da segunda é 80. E, no caso, é inversamente proporcional. Então, no caso, se a gente tem 1.200 RPM para 40 dentes de engrenagem, para 80, ou seja, significa que é a metade. Então, quando essa engrenagem menor completar 360 graus de giro, a maior só vai estar na metade, ou seja, 180 graus. Então, a proporção, nesse caso, seria essa rotação diminuir pela metade. Então, quando a gente fizer o cálculo aqui, vai confirmar, mas essa rotação aqui, provavelmente, vai ser 600 RPM, que é a metade da inicial. Então, substituindo os valores, a gente vai ter 40 vezes 1.200 e dividido por 80, confirmando aí 600 RPM. N2, que é referente a esse segundo eixo intermediário, ele vai ter 600 rotações por minuto. O que é que eu vou fazer com N2? Guardar esse valor, porque a gente vai utilizar ele para o cálculo do N3, que é a terceira rotação. Então, no caso do N3, tem um detalhe que é importante, que é o seguinte, a gente agora vai utilizar Z3. Quem é Z3? É essa engrenagem aqui, menor. Observa que o cálculo que a gente fez anteriormente, ele foi dessa engrenagem aqui para essa outra, Z1 para Z2. E agora, a gente vai usar Z3. Por que Z3? Porque está no mesmo eixo. E essa última engrenagem aqui, a Z4, ela está engrenando na Z3 e não na Z2. Então, o que é que acontece? Quando o giro dessa engrenagem menor, Z1, passou ou para a outra engrenagem, no caso a Z2, o giro ficou no eixo aqui. Então, 600 RPM, ele está a esse eixo aqui, N2. Então, essa engrenagem com 80 dentes para a sequência do cálculo, já foi, já encerrou o ciclo dela. Agora, o que me interessa é saber essa rotação, que no caso a gente já sabe que é 600. Então, o que é que a gente vai ter agora? Essa engrenagem menor para a maior. Então, agora eu vou pegar essa relação da rotação que a gente já tem que é 600. Então, a gente vai ter 600 RPM de entrada dessa engrenagem Z3, que tem 60 dentes, para a engrenagem Z4, que tem 140 dentes. E aí, eu já vou calcular N3, que é a última rotação que vai estar ligada a essa engrenagem maior. Então, substituindo os valores, a gente vai ter 60 dentes dessa engrenagem Z3 multiplicado por 600, que é a rotação desse eixo. E fazendo essa multiplicação, divido por 140, a gente vai encontrar 258 rotações por minuto, aproximadamente. Então, essa aqui é a rotação final. Essa aqui é a rotação final desse eixo. N3 é igual a 258 RPM. Então, a gente tinha um RPM inicial de 1200 RPM e a rotação final de 258 RPM inicial de 1200. Então, a rotação teve uma redução grande de entrada para saída. Se a gente for dividir 1200 por 258, dá quase uma relação de 6 para 1. Ou seja, a cada 6 giros do motor eu teria um giro no final do redutor. Ou seja, no último eixo. Aproximadamente. Então, a gente teria quase uma relação de 1 barra 6. 1 barra 6 para essa relação de redução. Ou, vamos preferir também, 6 para 1. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!